E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego, aqui é a Laysa, somos do canal Família Della Torre Somos de presidente do Rio de São Paulo, estamos em Portugal Um ano e quatro meses, firme e forte na luta na terra do Cabral Olha o revoltado gente, daqui é o Diego revoltado Bora lá Mas não é verdade? Lembra quando eu ia fazer o curso de frentista lá? Olha a burocracia, pra aprender a fazer isso aí E aqui você aprendeu É mó fácil Até eu abasteço gente, todo mundo abastece, qualquer pessoa vem aqui e abastece Não que você, tem outras coisas pra você aprender Que é trocar óleo, ver qual óleo que você coloca E aqui não tem troca de óleo, é só na mecânica Mas é simples Precisa cobrar um rio de dinheiro que eles cobram pra fazer um curso É muito caro né? Frentista, eu acho que é E onde nós estamos indo agora? Ficou o retrovisor né, tá sem retrovisor Quebrou, encomendamos Aí já chegou, a gente vai lá buscar É, as crianças quebrou, a gente jogando bola Aí a gente amarrou uma fita ali Tá vendo, ela tá sem o espelho, olha As crianças quebrou Eu tô com a mensagem aqui e tudo Se a polícia parar eu mostro pra eles Que tô indo buscar, mas não pode andar desse jeito Não pode né? Não pode Eu vou porque eu tenho que ir Tem que elevar a nós né, então Vai na sorte A gente tem que ir na sorte É assim que nós desenrola aqui Mas aí nós vamos lá buscar Que já tá encomendado, quanto dia que ficou? 27 Tudo, o retrovisor com espelho Retrovisor com espelho Aí gente, nós vamos lá no centro de Lagos Pra buscar o retrovisor Vamos dar uma voltinha lá Bora Já comprou Já comprou não, já buscou Olha gente o retrovisor que feio Igualzinho 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 Depois eu desmonto ali É pra me passar na vistoria galera Porque o meu quebrou O moleque quebrou Então eu preciso de um novo né Pra passar na vistoria Eu tenho vistoria o mês que vem dele Que é tipo uma inspeção aqui Então eu tenho que já ir arrumando ele Pra não Não ter problema É isso aí Depois eu vou fazer um vídeo do carrinho Que nós tá agora A gente pagou 500 euros nele né Laesa Aham E é um carrinho bom galera É um carrinho quitado Né, você não tem Preocupação de ficar pagando por mês Pra você chegar e desenrascar Desenrolar Pra você chegar e desenrolar Um carrinho desse é ótimo Né Laesa Claro Então é É muito bom E aí eu vou fazer um vídeo dele Eu tenho outro O outro é o Peugeotzinho vermelho O outro eu tô deixando pro meu irmão Quando ele chegar Ele tem um carrinho pra ele andar E esse aqui a gente pegou do nosso primo Pagamos 500 euros nele Quatro portas Teto Vidro Depois eu vou fazer um vídeo Beleza galera Tamo junto E gente É Aqui começou tudo turismo já Aqui Em Lagos Tem muito hotel Tá vendo essa avenida aqui A avenida principal Aqui é a praia Praia não Aqui é a marinha É a marinha Um monte de De bar De bar Passeio Tá vendo gente Todas essas cabaninhas Todas essas barraquinhas Opa Todas essas barraquinhas aqui Olha São pessoas Que indicam passeios de barco Andar nas grutas Isso Nas grutas Tudo nas praias Aqui é os turistas Que tem bastante Já aqui Aqui tem muito Aqui é o centro Tem muita loja Olha Tem loja Tem mercado Ali tem termachê Aqui tem banco Aqui tem tudo Aqui tá super 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 movimentado Já Aí nessa Nessa avenida aqui Tem as barraquinhas Que vêm de roupas De praia Vêm de chinelo Pulseira Essa é a avenida Principal de Lagos Essa é a principal De Lagos Onde Se reencontra A maioria dos turistas Vêm Passear Aqui Olha Aqui é um mercado Municipal O Diego já entrou aqui O que tem aqui dentro Nesse mercado Peixe Ao centro Aqui é o centrão Aqui também tem posto policial É uma cidade muito boa Viu galera Cidadinha grande Não é pequena Isso Aqui é grande Pra quem gosta de morar Bem no centro mesmo Né Aqui é Aqui já tem hospital Isso Aqui já tem uma praça Já tem uma igreja Farmácia Farmácia Ali é a igreja Gente Aqui na praça Aqui é o hospital O centro de saúde Né Do centro Ali já tem umas coisas históricas Né Tipo Os castelos Muito bom ali Aqui gente Olha Coisa histórica Ó Bom gente Estamos aqui na praia do Camilo Estamos descendo as escadas Olha essa vista Perfeita Não é Aqui é a praia Onde tem umas grutas E aí nos passeios de barco Dá pra você passar Debaixo das grutas Quem tem coragem Deve ser gostoso Aqui no centrão Estamos no centro de lagos É uma escadaria Minha gente O tamanho da escada Lá em Simão Lá pra Simão Onde tem que estar Fazendo uma live Ali gente As pessoas Entram ali de baixo Vamos Vamos lá pra baixo Agora hein As pernas Da vem aqui Já dão As varizes Já começam a gritar Aqui Ai minha gente Que delícia Essa Essa vista aqui Gente Olhando mesmo assim Ao vivo Eu tô olhando assim Nossa É Espetacular É lindo Lindo demais Eu nunca tinha vindo Aqui nessa praia O Diego já tinha vindo Assim que a gente chegou Com os meninos Pra ele conhecer Mas eu nunca tinha vindo não É maravilhosa É lindo E tá cheio de gente Já de turista Os ingleses Os espanhóis O que eu não acho Chegamos aqui embaixo Olha Olha tem essas plaquinhas Aqui gente Que fala que é perigoso Ter Desmoronamento Sabe Das pedras Das rochas É isso aqui Como que é o nome disso aqui mesmo Não sei O nome disso aqui Que vem do mar Não sei como que chama não Mas aqui debaixo dessa gruta Olha É perigoso Ficar entrando aqui Olha Ele tá escrito Queda de blocos Mantenha uma distância De segurança Porque esse pode desmoronar Para baixo Mas Não vai né Cremos que não vai agora Deus me livre né gente Ai não dá pra pisar ali não Fazer não E aí você vai entrar? Salve rapaziada Cola pra cá Vocês vai ver As maravilhas O viver no Algarve é assim Você tem essas maravilhas Para você aproveitar Tá galera Isso aqui deu o que? 10 quilômetros de casa Tá Que a gente mora Aqui é Lagos Aqui é Lagos Próximo de Portimão Próximo de Albufeira Loulé E a gente mora entre Lagos e Sagres É bem no meio Então quando a gente não vem pra Lagos Vai pra Sagres Quando a gente não vai pra Lagos Vai pra Portimão Que também é É É uma gruta rapaziada Olha que coisa linda Olha que coisa linda Isso aqui quantos anos não deve ter hein Olha a altura gente Olha aqui tem um monte de gente Aqui tem um monte de gente Já Tudo tomando sol Aqui é a Praia do Camilo Vocês vê Top demais né Lagos Coisa linda É Coisa linda As grutas né Os barcos entram embaixo De você viver no Algarve Que chega o verão Você tem muito lugar pra você passear Não é verdade Verdade E o inverno A gente também sai né Lays Mas É que a gente só passou o inverno né Então a gente vai aproveitar agora né Sim Aproveitar o verão agora O verão vai até setembro Outubro Por aí Então é uma temporada muito boa Pra se curtir No Algarve Beleza galera Tamo junto Gente A única coisa que é meio estranha Aqui nessa praia Que a gente não gostou muito É disso aqui ó Não É bonito Mas ela fica Não é aquela agona azul né Ela fica escura Por causa disso aqui ó É Ela escurece tudo a água Olha Não sei como que chama Se é algas Mas é top Pode ver que daqui pra lá Tá azul É Pra lá tá azul É só o começo Que tá cheio Dessa coisinha aqui Mas pra lá Já tá azulzinho Passeio de barco lá galera É de 15 a 20 euros Por pessoa Que coisa linda Rapaziada Vou entrar debaixo dessa grutinha aqui Olha que top Olha isso Olha isso Rapaziada Olha isso Olha que gostoso Tamo junto Ali gente Encontro dos barcos Mas a gente subiu Mandou pra ver de pertinho A escadaria agora A escadaria Para ir embora É isso aí Tchau a praia do Camilo Até outro dia Olha aqui gente Tem uma galera aqui Passeando de barco Olha E tem a opção De você passear de barco Aí você paga E você passeia Mas tá agitado Tá agitado Você teria coragem De passear Não Quietinho aqui É porque gente O mar tá bem agitado Olha A zona tá bem fortinha Olha Tá batendo aí Nas grutas Ó E o medo Do celular cair na água Não Olha Olha eles passando Eles passeando Tá legal né gente Olha O mar tá Virando eles Olha lá Meu pai amado Ele não tem coragem não Tá muito agitado Meu gosto Mas tá lindo né Lindo de ver Agora de De tá ali É muita coragem né Tem ali uma bandeirinha De Portugal No meio É isso aí É isso aí frangaçado, uma fanta e comprei pão no dia que já está comendo, porque ele está com fome e vamos embora estamos indo embora agora vai galera lá isso aí eita que água gostosa gente, o nosso próximo vídeo aqui na praia vai ser daqueles barquinhos eu quero fazer isso não sei se eu vou aguentar não não ou não vai nos barcos e é isso aí gente esse aqui é o cabelo aqui na mesma praia aqui tem várias e é isso aí morar aqui no Algarve aí nessa cidade que a gente mora é praia pra tudo com sacanagem se vocês gostaram do nosso vídeo gente deixa o like se você não é inscrito no nosso canal se inscreve no canal Família Dela Torre tá bom? tamo junto tchau